E aí galera, belezinha com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. No tema de hoje eu quero falar com vocês, principalmente que é encarregado ou de mercearia ou de perecíveis. Mas a sua equipe está desmotivada. O que fazer para motivar a tua equipe? Será que tem jeito? Será que não tem jeito de você motivar a tua equipe? Ou é melhor demitir todo mundo e contratar outras pessoas? Ou é melhor também lutar por aquelas pessoas, por aqueles colaboradores que estão desanimados? Então nesse vídeo eu vou falar tudo isso e mais um pouco aqui no nosso canal. Belezinha? Mas antes disso eu peço a vocês que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações para quando saem vídeos novos o YouTube recomendar para vocês dizendo que já saiu mais um vídeo no nosso canal. Tá bom? Deixou o teu like? Ativou o sininho? Se inscreveu? Tá bom? Assiste até o fim. Então vamos lá para esse conteúdo de hoje que está muito interessante. Uma encarregada, ou melhor dizendo, ela ainda não é encarregada, ela faz algumas funções que de fato uma encarregada faz. Quando a encarregada não está, ela assume o lugar da encarregada, mas ela ainda não é encarregada. Vamos supor que ela seja uma trainee para ser uma futura encarregada. E ela disse o seguinte, Adelmo, como é que eu faço para motivar a minha equipe? Como é que eu faço para motivar os colaboradores que estão desmotivados? Então é sobre isso que nós iremos falar, tá bom? Então vamos lá gente. Equipe desmotivadas, o que levou a essa equipe ou esse colaborador a se desmotivar? Uma vez eu fiz essa pergunta para o meu encarregado e eu perguntei para ele, quando um colaborador está desmotivado, o que é que o encarregado deve fazer? E ele falou para mim, você tem que ir até a esse colaborador e perguntar o porquê ele está desmotivado. Ou melhor dizendo, o que levou ele a ficar desmotivado? Será que foram algumas panelinhas? Será que foram alguns recrutamentos que ele fez e não passou? Ou de fato é porque ele de fato quer sair da empresa? Então, eu acredito, baseado nessa informação que o meu ex-encarregado me falou, então você tem que ir até o teu colaborador que está desmotivado e perguntar para ele o porquê ele está desmotivado e se de fato você pode ajudar ele com alguma coisa. Então, ele vai falar para você o porquê ele está desmotivado. Por exemplo, tem pessoa que está desmotivada porque de fato quer sair da empresa. Então, ele vai conversar com você e de fato vai falar para você o que levou ele a ficar desmotivado da empresa. Então, entendeu? Para você conseguir identificar o porquê o teu colaborador ficou desmotivado, converse com ele em particular, chama ele em particular e diz ó, eu estou percebendo que você está desmotivado, eu posso ajudar você em alguma coisa? O que foi que levou você de fato a ficar desmotivado? E com certeza aí, gente, se tiver o seu alcance, com certeza você vai ajudar o teu colaborador que está desmotivado e também a tua equipe. Entendeu? Então, tem colaborador que está desmotivado e a sua desmotivação pode passar para os outros colaboradores. Então, é muito importante que você consiga tratar e também identificar o problema do teu colaborador ou da tua equipe. Entendeu, gente? Então, essa é a minha opinião baseada na informação que o meu ex-encarregado passou para mim. Entendeu? Treini para ser futuro ou futura encarregada de setores. Então, se ficou mais alguma dúvida sobre essa questão, deixa aqui embaixo nos comentários que com certeza eu vou estar lendo e vou estar respondendo a todos vocês. Tá bom, gente? Se vocês assistiram esse vídeo até o fim, coloca a hashtag assistir até o fim porque eu vou saber se de fato vocês assistiram ou não esse vídeo até o fim. Porque as pessoas que assistiram e não deixaram hashtag assistir até o fim, eu vou entender que elas assistiram só até a metade. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Deus absegue vocês. Outra coisa, eu vou estar deixando aqui na descrição o link do nosso grupo chamado dia-a-dia de um repositor. Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Até os próximos vídeos e a nós.